FAMÍLIA TSF 7000 Telefone com ramal adicional da Eugin. Uma linha completa de aparelhos com todas as funções que você precisa. O display é iluminado e garante melhor visualização dos números, mesmo no escuro. Atribua melodias associadas a até 10 contatos. Quando o telefone tocar, você reconhece a música e sabe quem está do outro lado da linha. Além disso, você dispõe do identificador de chamadas DTMF e FSK e pode restringir até 4 números, impedindo que ligações sejam feitas sem seu consentimento. Atenda as ligações enquanto realiza outras atividades com o Viva Voz integrado. Realize conferências com até 3 pessoas simultaneamente. Encontre facilmente o telefone de seus amigos, armazenando até 50 contatos na agenda. Adicione até 4 ramais e use seu telefone ou converse com outras pessoas através dos ramais em diferentes ambientes. Faça ligações livres de interferências e ruídos com a tecnologia DECT 6.0. Para maior praticidade e economia, esse aparelho utiliza pilhas recarregáveis Eugin Energy. Disponível nas versões TSF 7001, TSF 7002, TSF 7003 e TSF 700R, conforme a quantidade de ramais inclusos. Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Há mais de 60 anos na casa de milhões de brasileiros.